E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, o negócio é o seguinte, se não me segue no Instagram, tá aí na descrição, beleza? Segue lá. O negócio é o seguinte, vocês estão vendo na capa do vídeo que tá o marquinho grande e o marquinho de controle remoto. Em breve eu estarei fazendo um vídeo, porque eu tô com quase todos os carros do filme Carros, de pequenininho, mano, de controle remoto. Eu vou fazer um vídeo bem legal, eu não sei muito bem o nome deles, só do marquinhos, tem o Dinoco, tem um dos novos filmes, que acho que o 3 eu não lembro de ter assistido. Tem aquele, o guincho que eu esqueci o nome dele, que é o mais legal, que ele é caipirão, eu gosto desse sotaque, caipira. E eu vou fazer lá um vídeo. O negócio é o seguinte, esse vídeo aqui é de um canal que eu sempre trago vídeos dele, reage vídeo deles, porque o cara manja demais. E ele tá fazendo ali um versus ali, um carro de controle remoto versus um carro, digamos que real, né? Então, vamos ver como é que eles vão se sair. Porque eu acho que no GTA... Vou tomar meu terele aqui, que eu tô com sede. Olha lá, vamos ver. Sério, mano, o vídeo desse cara é muito bom, ele manja. Faz todo um esqueminha lá, ó. O cara, vamos lá... É... Na mão grande, tenta pegar o... Aquele baja ali, é um baja, né? Que fala nesses carros aí, nas caminhonetes. O cara caiu ali, né? E aí eles vão pegar o carro ali e vai pegar o... Porque eu acho que tem um igual, mano. Olha lá. Caraca, o cara é... Dos dois, a mão grande, o cara foi numa loja e... Olha lá, a caixa lá do RC, mano. Você tem uma noção, mano? Eu tenho paixão por esses carrinhos de controle remoto. Eu queria muito mesmo comprar uma gasolina... Pra... Sei lá, ir numa pista aí de kart e ficar brincando, mano. Tenho muita vontade. Olha lá, olha lá. Tenho muita vontade mesmo, galera. Já tenho um carrinho desse, velho. Eu não sei como é que chama. Olha lá. Olha lá. E eu vou trazer os do Marquinhos, gente. Tentando fazer a loucura aí, descendo mega ramp e tal. Então tá lá, ó. Drag hands. Pista reta. Carreiro de controle remoto. Versus carro. Real. Vamos ver como é que ele vai sair. Acho que a minha água até acabou. Eu vou ter que comprar, velho. Do meu tererê. Então o carrinho de controle remoto perdeu aí, na drag hands. Agora o teste é... Talvez de zigue-zague? Cara, e essa é uma paixão de desde criança. Eu lembro que... Na época tinha uma Ferrari F... 50? Acho que uma F-50. Era uma F-50. E ela era a bateria, né? O controle, ela. Cara, eu comp... Minha mãe me deu aquilo lá. Só que tipo... A gente... Criança, né, mano? Nem toda criança tem tudo, né? E aí acabava as pilhas. Ela é a pilha, né? E a pilha embaixo. E a pilha nos controles. Acabava as pilhas, meu amigo. Já era, filho. Minha mãe não comp... Meu pai, minha mãe não comprava mais, mano. Porque... E a pilha pra caramba. Acho que era a 4 embaixo. E 4... É, no controle. Agora imagina, mano. Você gastar aí a Duracell... Ela não foi apagando a Duracell. Você pegar a Duracell aí e for... Comprar... 8 pilhas Duracell. É caro pra caramba, mano. Não era nem dessas alcalinas. Era dessas... Barrelinhas. Aí não aguentava muito, né? Aí foi estragando, estragando. Carreira de controle remoto tem... Eita caramba! Nossa, deu vontade de fazer vídeo daquele de rampar... Rampar carros, mano. Que coisa eu faço, hein? Tô muito... Um pouco sem ideia, galera. Essa é a realidade. Posso tentar fazer com esse carrinho, hein? Rampando o carro, você tá ligado? Eu nem vi ali se o carrinho ganhou, velho. Nem percebi a tensão. Velocidade. Freio? Frenagem. Aí o carro de controle remoto venceu da vida real. Não, realmente. Adorabilidade. Ah, o carro vai ser melhor, né? Você não tem dúvida. Tá usando... Tudo que vai ser o último teste, né? Porque eles vão explodir o carro. Os caras... 6... Vamos ver o... O carro de controle remoto. Tem uma bombinha embaixo dele, parece. Caraca, não explode não, mano. Caramba, a durabilidade do... Do RC é muito maior, velho. Como assim? Caraca, tá 4x1 pro... Agora uma pista com... Vamos ver a caminhonete. O cara corre bem, ó. Ó, olha. O cara dirige muito, mano. Olha isso, cara. O cara dirige demais, mano. Não tá nem... Ó, agora ele bateu, mano. Eu ia... Não tá nem batendo, aí ele bateu. Mas mesmo assim, mano. O percurso que o cara fez ali... Perfeito. Quase um minuto. A gente controle remoto. Ah, ele tem muito... Ele é menorzinho, né, mano? Ele ganha na vantagem de... Passar bem aí no... Ih, nossa. Achei que ele ia... Ia capotar ali, velho. Até que mora em São Paulo, ali na Celso Garcia, divisa ali com um Carrefour que tem ali. Tem pra zona leste. Lá tem uns caras que ficam brincando lá, mano. Ficam lá com uns carrinhos e... Hum... Acho que não. Já que a maionete ganhou, velho. É que a maionete venceu. Fiz em 43 segundos. Outro fez em 40. Mais rápido, né? Tem mais velocidade. É maior, mas o cara fez perfeito ali as curvas. Quatro a dois. Fete. Round set. É tipo um... Olha lá, o preço do... Do... Do veículo. Workshop. Não custa... Topic mods. É no jogo, né? É o valor no jogo. Deve ser no jogo o valor. Deve ser o valor no jogo, né? Acho que ele não colocou o valor original, né? Dá pra comprar dois? Três. Quatro a três. E aí, vai ter... Ah, venceu. Olha o chop em cima, velho. Que louco. Ai, ai, mano. O vídeo desse canal é simplesmente sensacional. Galera, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser se inscrever no canal, do cara tá na descrição. Um vídeo sensacional. Todos os vídeos deles são bons demais. E é isso. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Eu vou estar trazendo aí, talvez amanhã ou no domingo, o vídeo dos carrinhos de controle remoto. É... Do Marquinhos, tá? Beleza? Até a próxima e fui!